Fala pessoal do canal, tudo bem, eu sou o Silva com vocês, hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Pessoal, estou passando aqui para dar uma dica especial para vocês, olha, você sabe que a febre de hoje são essas plataformas de jogos online, onde você dá para ganhar um dinheirinho, né? Então, pessoal, quero recomendar para vocês aqui uma plataforma de jogos, vou deixar disponível o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no comentário. Dá uma clicada lá, pessoal, é o seguinte, essa plataforma, você tendo aí R$5,00, que não tem R$5,00, R$10,00 aí de bobeira, o pessoal às vezes gasta dinheiro com tantas outras coisas que não tem nexo nenhum, então você pode pegar R$5,00, R$10,00 aí e colocar na plataforma, né? Você vai lá, faz o cadastro aí pelo link e você coloca R$5,00, R$10,00 lá e joga lá. Tem os jogos mais famosos aí, tem o Fortune Tiger, Fortune Dragon. Um Fortune Tiger, por exemplo, você jogando R$0,40,00, que é o mínimo, você, por exemplo, por R$10,00 dá para você jogar aí aproximadamente 25 rodadas, né? 25 rodadas. Dificilmente você não ganhar. Então, se ele soltar a cartinha, gente, tem cartinha lá que com R$0,40,00 você pode ganhar R$400,00. Com R$0,40,00 você pode ganhar R$400,00. E não é difícil não, viu, pessoal? Mas você precisa apostar aí a sua sorte, né, gente? Então é isso. Aproveita, clica no link aqui, ó, na descrição do vídeo ou fixa no comentário, como já falei, e você faz o seu cadastro agora mesmo na plataforma. E aí você pega, deposita lá R$5,00, R$10,00, tudo do Pix, muito prático, muito rápido, e você pode ganhar esse dinheirinho aí, gente. É, um dinheirinho extra. Gente, não vai apostar o seu salário, o seu dinheiro aí do ganha-pão aí, do pão aí, do mercado, enfim. Mas se você tiver um trocadinho aí sobrando, ó, tem um trocadinho sobrando, coloca lá, aposta que você vai ganhar, com certeza, tá bom, gente? Então é isso aí. Hoje, como eu falei, segunda-feira, dia 15 de abril, olha só a lua que está aqui no nosso inscrito espantagado, tá tudo tranquilo aqui, o movimento na Praça Pedro Barreto. É isso, gente. Fica ligado porque a gente vai ter mais novidades aqui no canal, aqui no canal EG Notícias. É isso.